Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Fábio e você está no Royal Pesca. Turma, no vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês uma montagem chamada Shatterjig, que é a mistura de utilização de lâminas de Shatterbait, como essa daqui. Inclusive essa lâmina aqui eu fiz no vídeo anterior e se você quiser ver e ter o molde, o modelo dela, vou deixar aí no card ou na descrição do vídeo o link para vocês acessarem esse vídeo. Então a gente vai precisar dessa lâmina, a gente vai precisar de uma saia ou cerda, como as de spinner. Isso daqui está começando a se encontrar no Brasil agora, está bem difundido já. Então ela tem um elástico aqui no meio e ela é feita de silicone, beleza? Eu vou precisar também, eu já deixei adiantado aqui pessoal, olha só. Isso aqui é um Split Rig que vai em isca artificial. Vocês podem ver que eu deixei um preso ao outro e aí vocês vão entender o porquê. Já deixei montado aqui. Vou precisar também de um Snap. Esse daqui é um Snap que tem a parte de baixo aqui, onde vai a isca, bem largo. Você também pode estar fazendo o Snap, eu já tenho um vídeo aí no canal, vou deixar na descrição também, vai aparecer um card aí. Então aí vocês começam a entender a importância de a gente estar fazendo alguns dos nossos itens. Isso daqui vai ser importante, não dá para usar qualquer Snap, ele tem que ter essa curvatura aqui bem larga. E um Jig Head com gravata. Gravata é isso aqui, tá? Se você não tiver, não esquenta a cabeça que eu também vou fazer um vídeo ensinando a pegar um Jig Head normal e colocar uma gravatinha. Isso daqui vai ser responsável por segurar a nossa cerda ali. Isso aqui pessoal, só uma fita que eu passei aqui para proteção. Bom, primeira coisa, ah, e um alicate importante, é um alicate que tem que ter essa cunha aqui, essa unha, para poder abrir o nosso Split Rig. Então, nossa montagem vai ser da seguinte forma. Vamos pegar aqui o nosso Snap e colocar ele ali na lâmina. Essa lâmina, pessoal, o que acontece? Ela tem a curvatura dela, vai deixar a curvatura, a água vai bater aqui, vai deixar a curvatura voltada para trás. Então, eu vou colocar o nosso Snap aqui, então ele vai ficar assim. Vou colocar o Split Rig aqui na lâmina. Pessoal, eu vou pular essa parte, porque é uma parte muito chata e eu acho que vocês não merecem tanta enrolação assim. Tá aí, ó. Tendo a gente colocar aqui. Então, tá ficando assim, ó. Show? Então, por fim, vamos colocar o nosso Jig Head. Também vou pular essa parte, porque, para não me demorar muito aí. Tá aqui, pessoal, ó. Então, a nossa montagem, dessa forma. Agora, eu vou explicar o porquê de dois Split Rig aqui, ó. Porque é o seguinte, se eu colocasse um só, A minha lâmina ia ficar de lado aqui, ó. Pelo fato do olhar do anzol ser alinhado aqui com o nosso, com a haste aqui e a fisga do anzol. Então, esse Split Rig serve para, vamos falar assim, distorcer, tá? Então, a gente amarra a linha aqui e ele vai trabalhar dessa forma na água. Então, isso da água vai bater aqui e vai fazer esse conjunto todo mexer bastante, tá? Então, eu vou tirar a minha proteção aqui e só para finalizar, colocar as cerdas aqui no nosso anzol, tá? Então, como é que eu ponho ela? Eu faço esse movimento aqui para separar bem as cerdas e coloco o anzol aqui no meio dela, tomando bastante cuidado para você não fisgar seu dedo, é claro, né? Então, eu vou passar ele aqui, ó, pela gravata do nosso anzol. E esse gancho vai ser responsável por estar segurando, tá? Então, a montagem fica dessa forma aqui. Então, você vai dar uma ajeitada nas cerdas. Isso daqui vai dar um volume bem legal dentro da água, vai fazer um movimento, tá? Então, aqui está a nossa montagem chamada Shatter Jig. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. É bem bacana, você vai estar dando uma tunada aí no seu Jig Head. Acompanhe aí no canal, que nos próximos vídeos eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse Jig Head aqui, colocando uma adaptação para segurar as cerdas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.